Sob a presidência do Conselheiro Volcenor Brás, a 2ª Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 60 processos na sessão remota desta quarta-feira, 12 de julho. Participaram da reunião os conselheiros substitutos Irandir de Carvalho, Júlio e Flávio Luna, em substituição aos conselheiros Fabrício Mota e Humberto Aydar e o procurador de contas José Gustavo Ataíde. Foram aprovados balancetes, aposentadorias, pensões e editais de processos seletivos. A sessão teve transmissão pela internet e pode ser revista a qualquer momento pelo canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.